E aí, Bruno? Massa? Massa? Vamos para mais um vídeo, Neys? Vamos para mais um. Dessa vez é um show de neto, né? Parceria sua. E eu coloquei o nome de Viu WhatsApp, já que a gente está se comunicando pelo WhatsApp. Sim. Então vamos lá, espero que gostem. Viu WhatsApp de Bruno Nascimento e Beto Donaldson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.